Mas tu pensas que eu nasci com a bunda virada pra lua Minha mãe, assim pensas que eu cresci agarrada na saia da dona Da gumi, cajuba, gumi e o potinho na pilão Com a praga e não beba Queres complicar pra quem? Vejo a costura de santa Gente que nunca pensa ou age com a garganta Mas já é só, tô bem happy, chato, vai in love Suraya mata, mas vai slow Caino treino, coche pra se liga Není já usa E se a papia de mar, e se a papia de mar Escava libera E se a papia, e se a papia, e se a papia de mar O negado, o negado, o negado O gata como o guchete E se a papia, e se a papia de mar Tu senti o calor mamayé Vou banar seu corpo e nem vou falar Eu mento a minha croix a valer Se as charas nunca vão me dominar Tu as senti o calor mamayé Vou banar seu corpo e nem vou falar Tu mento a minha croix a valer E se as charas nunca vão me dominar Se tá me atrompendo Se tá me atrompendo Se tá me atrompendo Negado 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 Cucu Caca Queca 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 Go Queca S audience Cucu Le the Public O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL